Olá amigos que nos assistem no canal Triunfo TV Cultural, tudo bem com vocês? Tudo beleza? A gente vai fazer mais um vídeo para vocês, estou aqui na comunidade de Poço Dantas para a gente contar um pouquinho da história de duas artesãs que fazem um produto que todo mundo conhece acho que todo mundo conhece esse produto, que é um produto que relaxa, que faz a gente relaxar as horas de descanso, quem é daqui de Poço Dantas já sabe né, mas é um produto que é apreciado pelo povo brasileiro é para a hora do descanso, estou aqui na comunidade de Poço Dantas, estou aqui bem no campo local do campo, aqui da comunidade, campo de bola, logo ali atrás está o povoado e a gente vai aqui conversar com Aida, Aida que é irmã de Abigail então vamos começar primeiro com Aida, depois eu vou até a casa de Abigail então vamos entrar na casa da Aida, que está aqui logo atrás né, e vocês vão conhecer aí o trabalho dela Aida, que está aqui na casa do campo, aqui no campo, aqui no campo A casa aqui é um pouco afastada do povoado, o pessoal planta palma, tem o famoso pé de uricurizeiro, olha que maravilha, estão botando os caixinhos ali, pegando aqui para conversar com dona Aida, Aida que é irmã do meu amigo Peixinho que mora lá em Salvador, Peixinho que é um grande contador, e aí tudo bem dona Aida? Tudo bom, e aí como é que estão as coisas? Tudo bem, tirando da pandemia, tirando da pandemia, mas a gente até já está acostumando com isso, assim né, a gente na nossa casa, tomando os cuidados, tem que tomar cuidado mesmo, porque essa doença não brinca né, enquanto estava lá longe né, mas agora que já está rodeando por aqui, a gente tem mais, então dona Aida, eu vim aqui para você contar um pouquinho da sua história, demonstrar só o trabalho que você faz artesanal né, você trabalha num TEA né, é, num TEA, TEA né, ainda o pessoal não sabe, já sabe qual é o produto, assim muita gente né, sabe, mas outros até nem dá valor né, porque assim, de longe dá valor, porque eu já vim de rede, muita rede até para São Paulo, então ela já falou o nome, então o pessoal já sabe que é a famosa rede, é a famosa rede, que o pessoal usa para relaxar, para dormir, para deitar assim nos alpendes, né, para tomar aquele ventinho né, e aí é tradição aí, você faz esse produto, esse encomendado, você faz já produção para vender? É, mas quando não tem o produto nem agora está em falta, aí está um pouco difícil, esse daí, é porque eu achei com as amigas né, me mostre aqui essa, e aí, a gente, eu comprei com as amigas que não estão fazendo mais, e aí eu fiz essa daqui com a minha cunhada, gente, é um trabalho bem feito mesmo né, bem caprichado, aqui é, dá muito trabalho, quanto tempo para fazer uma, quanto tempo, para a gente desmanchar o fiapo, torcer, colocar no tiar, quem é ligeira, num mês pode dar pronta, mas só, é, mas só que se a gente for um pouco devagar, não dá comer não, essa daqui eu fiz em três semanas, eu pensei que fazia umas três por semana, não, não faz não, consegue não né, é não, porque esse fiapa aqui, porque é todo feito a mão mesmo, esse fiapa aqui vem misturado, aí a gente vai ter que separar as cores, as cores né, é, aí depois desmancha, torce, mas essa aqui é a rede mais cara que você faz ou, é, essa daqui é mais cara mesmo, eu faço mais ou menos, essa daqui é mais carinha um pouquinho, custa uma rede de dez, essa daqui é trezentos, trezentos reais, é, mas tem até de duzentos né, eu vendi um ali para o Ambrósio, tem um que faz só com aqueles fiapinhos, que é que fica, a pessoa fica quase caindo né, aquela é mais barata, aquela eu não sei fazer, eu nunca fiz, eu sempre faço dessa, você faz sempre dessa daí, agora, Aida, você aprendeu a fazer esse trabalho com quem? Com a minha mãe, sua mãe sempre fazia esse trabalho, e sua mãe aprendeu com quem? Minha mãe aprendeu aqui né, desculpa, mas foi assim, ela teve, assim, alguém que ensinou ela, assim, ela morava em nordestina, aí casou com meu pai, aí ela veio morar aqui, aí aqui, sabia né, aí ensinou ela, ah, tinha gente aqui no Poço Danto que fazia esse trabalho, tinha as cunhadas dela né, que fazia, fazia esse trabalho, é, tia Catarina, tia Garida, aí ela aprendeu, aí aprendeu, na família aí, todas as irmãs, só não a Maria Peixinho, que não aprendeu né, mas a Maria Peixinho, ela fazia, fazia também, fazia quando era moça, só que aí com 14 anos, ela começou a ensinar, aí ela deixou, aí ficou eu né, ficou você, fazendo a mãe, aí depois veio a Caçula, Abigail né, e a Judite, aí a Judite, aí ela fazia antes de nós, aí depois que ela casou, foi para trapear, ela começou a fazer sozinha lá, a Judite é a mais velha das mulheres, é, a mais é, é companheira do Peixinho, é, a Judite tem outras habilidades também né, tem, ela faz tapete, faz coxunilho, eu sei fazer coxunilho, mas eu não faço né, eu sou mais na rede, e tem, a Judite tem outros dotes também, que eu vou fazer uns vídeos com ela, é, então você aprendeu com sua mãe, foi, eu comecei a ter, sei com nove anos, nove anos de idade né, olha, aí, aí mãe ensinava né, ela aprontava o fiapo, aí ela botava a rede, aí na hora de fazer essa carreirinha aqui, aí ela botava a gente para fazer, mesmo que você fizesse só uma carreirinha, para ela já era ajuda, aí ela vendia nordestino, ela saia de pé, quatro, eu não sei, é oito léguas, ela ia a pé, com a rede na cabeça, vender lá, você acredita? Tu acredita que eu também comecei a fazer esse trabalho, quando a Ednalva, esposa do meu tio, eu sei que a Ednalva, ela fazia né, aqui na lagoa todo mundo fazia rede, e eu aprendia a tecer, ajudava ela, e eu fazia bem rápido, porque eu e minhas irmãs, ajudava a fazer algumas coisas também, enquanto ela estava parada fazendo outras coisas, a gente fazia né, então o teatro que você fala é esse, é, o tio está aqui, essa armação aqui, essa armação aí, mas aí para fazer a rede, para botar a rede, ainda tem que colocar um punho aqui, botar os cordões, botar o punho, aí vai coisando, aí depois vai tecendo, virando a rede, colocar todas essas linhas, essas linhazinhas prontas aqui no teatro, é, interessante né rapaz, muito bom, então essa é a história da Aida, então aí eu vou conversar com a Abigail, que é a outra artesã, que é a caçura, agora a Abigail, ela faz com essa carreirinha só, ela não gosta de fazer com esse ponto não né, ela não demora mais né, não, não demora, é que ela, mãe só fazia com essa carreirinha, mãe só fazia com esse ponto, sem encomendar assim, mas mãe não gostava, aí a Abigail, é a mesma coisa, ela só faz mais com a carreirinha, já eu gosto com o ponto, porque ela anda ligeira, anda mais rápido, quer dizer que esse pontozinho aqui, ela é mais difícil, não é mais difícil, mas é porque, demora mais, demora mais, aí ela, ela se acostumou a fazer com mãe, aí mãe só fazia com essa carreirinha, aí ela não faz, ela não gosta de fazer com esse ponto não, agora esses dias nós fizemos duas redes, eu fiz uma e a outra, lá pro Ambroso, aí a dela era de carreirinha, a minha era com o ponto. Então eu quero agradecer a sua participação no canal Triunfo TV Cultural, vou agora até a casa da Abigail, fazer um vídeo com ela também, porque ela tem que mostrar o trabalho dela também né, certo, obrigado viu. Bem gente, estamos aqui agora na casa da Abigail, que é irmão da Aida, e a gente vai conversar com ela, ela que também faz redes, aqui é a casa onde meu amigo Peixinho nasceu né, essa casa aqui, morou por alguns anos, até formar rapaz, rodando aqui, ali tem um Lagedo bonito ó, lindo Lagedo. Bem gente, estamos aqui na casa da Abigail, infelizmente não encontramos ela, a Abigail, tá certo, mas nós sabemos que ela também faz redes, ela faz o mesmo trabalho que a sua irmã Aida, nós já fizemos a imagem e bate-papo agora há pouco, tá certo. Então nós encontramos a Abigail, que é a outra artesã, ela também faz redes, já foi explicado pela sua irmã Aida, tá certo. Esse é o canal Triunfo TV Cultural, canal de resgato, cultura, contando a história do nosso município, de pessoas que também contam a sua história, agradecer a todos pelo carinho, aqueles que quiser se inscreveram, muito obrigado, quem não foi inscrito, que estiver assistindo esse vídeo, se inscreva, é importante a sua inscrição, e até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau. 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 Tchau.